Oi, gente, é. Oi, gente. Oi, gente, toque de novo. Oi, gente, toque de novo, porque caiu a transmissão. Meu tio telefonou aqui pra casa, tive que atender ele. Então, vamos lá, se tem opção. Bem, eu tive que parar a transmissão, porque meu tio tava ligando aqui pra casa, tive que atender ele, né? Bem, eu ia continuar a música. Ah, Nicole entrou, eu não ouvi a música, eu vou tocar de novo. Bem, Nicole, igual dessa música aqui, eu vou tocar essa aqui, depois, só. Aqui, conhece essa? Aqui, conhece essa música? Melhor de Zé, pra quem gosta dessa música, straight to heaven? Depois, eu vou tocar straight to heaven. Mas, primeiro, eu vou tocar, deixa eu ver aqui, vou tocar de novo, se a gente quiser escutar. Vou tocar uma música do... Vou religar o violão aqui. Ele liga, é elétrico. Ó. Vou tocar uma música do... É... Vou tocar de novo, já tem gente que não tava antes. Vou tocar de novo. Vou tocar um... Vou tocar um... Deixa eu ver... Um slide de novo, de novo. Então, tem gente que não escutou? Não, eu vou tocar a música que eu parei antes. Eu vou tocar aqui, deixa eu ver. É, eu vou tocar um slide. É. 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 Amém. 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 Toquei o slide. Bem. Espera aí. Vamos lá. É. Continuar. Vamos lá. Continuar mais uma música. Vamos tocar mais uma música aqui. Está ficando escuro, né? Vamos lá. Tocar. Vamos lá. Alice Cooper. Agora o solo mais. Alice Cooper. Mais uma vez. Vamos lá. Espera aí. Deixa eu ver. É. Vamos lá. Vamos lá. Música Desalete a mão na face Música Preme começar de novo Bem, bem, bem. Bem, bem, bem. Bem, bem, bem. 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 E aí Ah, never cry Ah, never cry Ah, never cry Vou tomar mais uma agulha aqui, gente. Vamos lá, vou tocar mais uma música aqui, a música, como é que é a música agora, se chama Raim do Metal, se chama, hum, a música que vou improvisar, vou tocar uma música agora, mais outra, vou tocar uma música que se chama, eu adoro o peixe, que se chama Love Me In Black. Vamos lá, começar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode ser. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Espera aí, gente. Pegar mais água, você engardou. Vamos lá, gente. Vamos tocar mais uma. Deixa eu ligar. Essa vai pra... Essa vai... Vamos lá, mais uma. Se chama... Vamos lá. 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 Amém. 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 Vamos descansadinhos. Vamos lá. Com excesso aqui também. Com excesso aqui. 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 Olha aí, Gabriela Esses dois aqui, Gabriela Tá vendo? Eu serve Tem tipo isso aqui E o Johnson, ok? De criança mesmo Tá molhado Já toquei outras músicas Deixa eu ver quem é o outro Acho que eu vou sair Vou tocar mais uma música aqui Eu lembro Aí vai Vou pedir a gente A CIDADE NO BRASIL Um glúcio em slide, um cilindrinho, botando o dedo, e faz o som. Deixa eu ver. Gabela, você escuta? Alice Cooper? Escutou? Tocou outra música? Tocou. Contra a música. Tocou. 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 Amém. 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 Eu sou bem branco mesmo. Eu sou bem branco mesmo. Eu sou bem branco mesmo. Eu sou cheio de sarda. Uma marca minha. Deixa eu ver se dá pra ficar. Eu tenho uma C pra ver. Eu tenho uma. Aqui. Uma sarda grande no dedo. Aqui. A sarda no dedo. Aqui. Essa sardona. E no braço. Tem um monte. Um monte de sarda nos braços. Aqui. Um monte de sarda aqui. Eu tenho sardas no pescoço. Dá pra você ver? Eu tenho sardas no cabelo tampo. Dá pra ver? Eu tenho sardas no pescoço. Eu tenho sardas. Eu tenho sardas. Eu tenho sardas. Eu tenho sardas nas costas. Eu tenho sardas no peito. Na barriga. Você não tem a sarda na perna Você não tem a maior sarda Tem uma sarda na grande Na cintura É sarda no corpo inteiro Para você ter noção Como está o tempo aí Aqui está nublado Hoje, dia todo Ontem choveu O dia todo, sem sol Dois dias sem ver a luz do sol aqui E aí Manaus Está aí sem ver a luz do sol Aqui vai estar só um torrante Fica mais água Um riff E esse Vem com essa aqui Tocou uma para você, Gabriel Vou tocar Elvis Presley Com esse Toma mais uma Vamos lá, Gabriel A sua música Para você Chama Elvis Presley Vamos lá, Gabriel Love me tender Love me tender Love me tender Love me tender Take me tender Love 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 me tender Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Essa é a música que se chama Love Him in Black 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 Amém. 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 Quem conheceu essa música era Love Me In Black da Rainha do Metal, Dorothy Dorupesh. Quem gostou daqui conhece essa música? Chama Love Me In Black, né? Não precisa nem traduzir, né? Me ama e no escuro. Quem sabe a tradução? Gente, eu vou ler a tradução pra vocês verem como essa música é bonita. Quer ver? Olha a letra aqui. Eu... Não quero. A luz não tá correndo. A música é bem bonita, gente. Eu criei o próprio arranjo já que não achei as notas. Eu vou ler pra vocês. Tem duas garotas aqui. Vou chorar aqui com a letra. Love Me In Black da Rainha do Metal, Dorothy Dorupesh. Se chama... Traduzendo... Me ame no escuro. Love Me In Black. Olha a letra. Aqui é o inglês. Vou passar aqui. Ah, porque é tradução. É... Deixa eu olhar aqui. Ó... Elas não lhe disseram a maneira que vai ser. Você viu a Deus... Pediu a Deus por uma mulher e acabou comigo. Talvez o ame, talvez o separe. Vivemos na escuridão, eu busco meus amigos. Não há como escapar do inferno em que eu coloquei. Você deve me perdoar mais que amar é uma sina. É o refrão, né? Você está pronto pra mim. Você e minha mano no escuro. Eu empurrarei você para longe. Eu farei voltar. Eu posso fazer você sentir o amor. Eu posso ser tão destacada. Você realmente me quer. Você e minha mano no escuro. Levai a segunda parte da música. Quando eu ouvi primeiro, pensei em ter sido um erro. Como você pode me querer. Você me fez tão fácil. Não te ensinaram que amar não é nada mais que dor. Que você vê quando olha nos meus olhos. O mar azul. O lugar onde o seu coração poderia mentir. Onde poderia se afogar. Onde nunca sobreviverá. Cadê o refrão de novo, né? Você está pronto pra mim. Você e minha mano no escuro. Eu empurrei você. Longe. Eu farei voltar. Eu posso fazer você sentir o amor. Eu posso ser tão destacada. Você realmente me quer. Você e minha mano no escuro. É tradução. Quem gostou dessa letra? Quem gosta da gente? Vai. Após que as meninas aqui choraram. Quem chorou aqui com essa música aqui? A Rainha do Metal. Quem chorou, gente? Não comentar nada. Vamos lá tocar uma música pesada. Vamos lá? Vamos lá gente? No Marimi não? Vamos lá? Vamos lá? Mais uma? Vamos encerrar. Não é? Não vai tocar uma última música. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Tino. 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 O que é isso? 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 O que é isso?